A arte de colecionar e transformar o ordinário em extraordinário, aquele tempero especial. Aqui nós temos a R$ 1,00 do ano de 2019. Sua principal característica é a sua tiragem, 232.664.000 unidades. Nós já sabemos que moedas têm valores distintos devido ao seu estado de conservação, que são o MBC, muito bom estado de conservação. Soberva, aquela moeda que manteve 90% das características de confecção, tendo apenas um ponto de oxidação. E a moeda genuína, flor de cunho, que manteve 100% das suas características de cunhagem. E esse estado genuíno, quanto mais o tempo passa, e a moeda mantendo esse estado de conservação, mais vai se agregar valores. Qual é o valor da R$ 1,00 do ano de 2019? O catálogo faz as seguintes sugestões de valores. De R$ 2,00 ao melhor estado de conservação, R$ 8,00. Agora, vamos ver a mágica acontecer. Nós temos um fator diferenciado que faz com que a moeda agregue mais valores, que é o fator erro de confecção. Aqui está a nossa peça diferenciada. Mas, primeiramente, antes de conhecermos o detalhe diferenciado dessa peça, você que não me conhece e vocês que nos acompanham, Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Nismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique. É um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. Venha fazer parte dessa família. Como? Apenas inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos! Pessoal, aqui nós temos a moeda que tem o defeito núcleo cortado em meia lua. Quando esse miolo prateado entrou na produção, começou a fazer o disco liso, ele sofreu um corte a mais, fazendo, então, essa falha no núcleo. Entrou na conhagem, fazendo, então, a famosa moeda com efeito núcleo cortado em meia lua e que agrega bons valores dentro do mercado do Universo Mágico. Hoje, o fator erro de conhagem faz com que a moeda agregue bons alunos. Vamos ao catálogo. A sugestão de valor para a nossa moeda com defeito núcleo cortado em meia lua para a peça de R$ 1,00 no ano de 2019, R$ 280,00. Você pode encontrar esse efeito em datas distintas. Caso você encontrar a moeda com dois cortes no núcleo em pontos distintos, aí você vai ter a moeda com o valor mais agregado, R$ 320,00. Maravilha, hein? Mais uma peça incrível e diferenciada da nossa numismática. E como eu sempre gosto de dizer, quem tem se deu bem, confira suas moedas. A numismática, além de seu hobby, é um bom investimento. Obrigado pelo carinho, pelo tempo expensado, muita saúde, paz e esperança e até o próximo vídeo com novidades. Um forte abraço e vamos que vamos para cima juntos atravessar fronteiras. Um forte abraço e vamos para cima juntos.